Se você não sabe quem é Janet Gaynor, acha que a carreira da Judy Garland se resume ao Mágico de Oz ou pensa que a Lady Gaga ou a Barbra Streisand só sabem cantar e não tem a carga dramática necessária pra um filme desses esse vídeo é definitivamente pra você. Hoje a gente vai analisar as diferentes retratações dessa personagem que originalmente se chamava Esther Blodgett e que mudou bastante ao longo desses quase 100 anos que ela existe. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Nasce uma estrela estreou em 2018 e é um filme que acompanha a protagonista Ellie, interpretada pela Lady Gaga que é uma artista que canta em um bar de Dairy Queen. Não só isso, mas acompanha Jackson Maine, que é um renomado artista da música e que não tem só problemas com alcoolismo, mas tem um trauma na infância que ele não consegue superar e também tem um problema de audição. Jackson conhece Ellie por acidente após um show dele em que ele sai de lá e decide vagar pela cidade em busca de mais bebida. E aí a paixão deles é instantânea. Respondendo aos questionamentos que eu fiz na introdução desse vídeo, essa história é tudo menos nova e ela tem quase 100 anos. Mas você verá nesse vídeo que ela pode não ser recente, mas ela tem muita originalidade nas suas variantes. Em 1937, Jared Gaynor e Fred Morge interpretariam pela primeira vez Esther Blodgett e Norma Maine na primeira versão de Nasce uma Estrela, dirigida a quatro mãos por William Wellman e Jack Cornway. Existe aí uma divergência entre os críticos dessa ser a primeira versão. Porque What's Price Hollywood, dirigido por George Cukor em 1932, tem basicamente a mesma história. Ele provavelmente gostou muito de contar essa história porque ele também é o diretor da versão de 1954. Mas por questões de manter o nome e manter as gerações, eu decidi pra esse vídeo considerar só os quatro filmes com o mesmo título. Pois bem, na versão mais antiga, Esther vai pra Hollywood com o sonho de se tornar uma grande estrela. E aí, logo que ela chega na calçada da fama, ela encontra alguns nomes conhecidos daquela época. Nomes como Jean Harlow, sex symbol dos anos 30, Harold Lloyd, um comediante maluco que tem uma das cenas mais icônicas da história do cinema no currículo, que ele tá pendurado num relógio. Ou mesmo Shirley Temple, que começou a carreira bem novinha. Ela também avista o nome do Norman Maine e coloca os pezinhos dela junto às marcas do pezinho dele. Enquanto ela tenta entrar no showbiz, de fato, ela conhece o Danny, um aspirante a diretor, e eles ficam amigos. E aí, ela vai encontrar com o Norman, que era um astro da época, no Hollywood Bowl. Só que aí, ele já tava o quê? Fazendo escândalo porque ele tava bêbado. Esse filme, por ter marcado toda uma era, merece seus méritos. E assim, também passou a Academia, que no ano seguinte, indicou esse filme a oito categorias, incluindo, logicamente, as principais, e ganhou por Melhor História Original e um Oscar anorário a Howard Green, pela fotografia. Já que foi o primeiro filme Tecnicolor da atriz principal. Vale lembrar que a Janet é a primeira atriz a ganhar o primeiro Oscar de Melhor Atriz do Oscar de 1928. As versões de 1937 e 1954 têm 17 anos de diferença, mas elas se assemelham em muitos sentidos. Exceto no sentido que a Esther Blodgett aqui já tava na estrada tentando seu lugar ao sol, com uma orquestra fazendo apresentações itinerantes. Nos anos 50, os musicais eram as produções mais estonteantes e as que mais faziam sucesso. E Jude Garland aqui é brilhante, só que ela detém todos os holofotes pra si. E aí isso, independentemente de algum Norman Maine. Isso foi fantástico não só pela performance dela no filme, mas porque ela tava há quatro anos sem produzir nada. Aqui, James Mason é meramente um quadruvante da atriz, que facilmente pode ser considerado um dos melhores papéis da sua carreira. E, logicamente, um dos mais completos, já que ela dança, canta, é uma excelente performer e atua em várias camadas. O prejudicial de 1954 é que, por ser um filme inteiramente focado nela, o romance ali é pobremente trabalhado. E não dá muito pra crer como espectador na paixão daqueles dois. Ainda mais porque ele bate nela vez que outra e ele é extremamente babaca, isso muito antes do casamento. A partir ali da metade do filme pro final, ele tenta correr atrás do prejuízo. E aí, claro, tem esses momentos bons em tela. O pior disso tudo, na verdade, é que a Academia, no ano seguinte, não considerou nenhum dos malabares que a mulher teve que fazer durante três horas de filme. E aí, ela acabou não levando o Oscar de melhor atriz em 1955. Talvez essa seja uma das maiores injustiças que a Academia já cometeu. Porque ao invés de dar o Oscar pra Judy Garland, deu pra Grace Kelly em Amar é Sofrer. Independentemente disso, esse filme foi indicado a seis prêmios, não ganhando nenhum. Durante os anos, o filme foi se deteriorando e eu não sei como é que isso aconteceu, porque Hollywood deve botar tudo num porão umedecido e deixar lá. O fato é que uma parte do filme se perdeu pra sempre. E aí, na restauração, eles conseguiram o áudio original, mas a imagem tava muito danificada. E eles colocaram fotos em movimento pra ilustrar o que tava acontecendo. Nos dias atuais, essa versão prejudica muito o andamento do filme. Mas continua sendo uma obra incrível, inteiramente pelo viés feminino. E a história de 1937 e 1954 se assemelham muito. Inclusive nos diálogos, como as mudanças de narrativa aqui e ali. Mas, basicamente, rolou um copia e cola violento de várias partes do filme de 1937. E isso, em grande parte, faz muito sentido, porque um dos roteiristas é William Wellman, um dos diretores da versão de 1937. Isso não tira o mérito dele ser muito original com os números da Garland, que fazem tudo valer a pena. De 1954, damos um salto temporal bem grande até 1976, 22 anos após a versão da Judy Garland. Aqui, o filme já se transforma, porque os anos 70 foram marcados pela ascensão das bandas de rock, calças pantalona e muita, muita loucura. Esther Blodgett dá lugar a Esther Hoffman, e a Judy Garland cede espaço pra Barbra Streisand de cabelos cacheados. Norman Maine, em contrapartida, cede espaço ao roqueiro John Norman Howard. E um Chris Christopherson, em plena forma, faz um dos Norman Maine mais expressivos até então. A direção aqui ficou por conta de Frank Pearson, mas tenho plena certeza que se George Cukor não tivesse mais pra lá do que pra cá, ele com certeza teria participado dessa direção também. Aqui, o filme começa pelo lado masculino primeiro. Após um show que atrasou mais de duas horas, porque ele tava completamente bêbado, John foge com seu motorista e acaba parando no bar em que a Esther tá fazendo o show dela. Isso só pra poder beber mais. Ele tá lá causando vários problemas, e ela para o show pra falar pra ele parar de estragar o show dela. Depois ele cai na porrada com o cara que tava atrapalhando, já que ele tava totalmente hipnotizado por ela e queria prestar atenção. E aí rola uma confusão nos infernos lá, e eles acabam fugindo pela porta de trás. O filme acaba pecando por se estender em coisas desnecessárias, mas é definitivamente o romance mais crível das três versões. Não é simplesmente aquela coisa, te olhei e te quero. Ou como no segundo, que o cara é um completo boçal. O John aqui é egocêntrico e responsável, mas é uma pessoa extremamente apaixonada também. Não só pela personalidade dela, mas pelo talento e pela paixão que ela tem pela música. A química dos dois é excelente, e as performances da Bárbara são estonteantes, já que ela só precisa da voz pra chamar atenção. Ela é uma mulher divorciada e, portanto, muito convicta de quem ela é. Não quer mudar o nome como as outras duas, que cederam e se transformaram em Vic Lester. E também não quer deixar com que ele estraga a vida dela como ele tá fazendo com a dele. Algumas coisas, claro, são trazidas dos outros filmes, como o fato dele se tornar secretário dela e fazer escândalo bêbado na premiação. Mas aqui, logicamente, é um Grammy, não um Oscar como nos outros dois filmes. Ela, ao mesmo tempo que não queria desistir do que ela realmente gostava, não queria desistir dele também. Mesmo que ela tenha flagrado ele com outra na cama. No fim, a morte é certa, mas de outra forma. Enquanto que nos outros dois a morte se dá por afogamento, no terceiro é um acidente de carro em que ele ouve as duas músicas mais significativas pra ele. Uma da banda dele e uma da Esther. Em alta velocidade, num conversível. E a cena final desse filme é sensacional, com a Bárbara performando em luto pela morte dele. Infelizmente, é um dos filmes que os críticos menos gostam. E também é um filme que menos teve indicações ao Oscar. Apenas com três indicações técnicas. Melhor fotografia, melhor mixagem de som e melhor música original. Já que ele sim, é baseado no de 54, mas tem um roteiro totalmente diferente. E por fim, a razão pela qual esse vídeo existe. 44 anos depois das performances estonteantes da Bárbara, Nasce uma Estrela é um dos filmes mais aguardados de 2018, em que Lady Gaga estreia em Hollywood e Bradley Cooper estreia na direção. A tradição do filme é totalmente quebrada na parte feminina. Simplesmente porque aqui ela não é Esther, ela é Ellie. Bradley Cooper interpreta Jackson Maine e pelo menos o Maine eles mantiveram ali. O personagem dele é o melhor dos quatro. Simplesmente porque ele não é egocêntrico e vaidoso. O propósito dele com a música é ter algo significativo a dizer e saber dizê-lo, saber comunicá-lo, através da sua arte. Não só isso, mas o fato dele ter danificado o tímpano e trazer à tona constantemente os traumas que ele tem com relação ao pai, fazem com que Jackson seja, de longe, o melhor dos quatro protagonistas de Nasce uma Estrela. Ellie, por outro lado, também trabalha num bar, mas num bar de drag queens, igualmente montada e numa performance sensual de La Vie en Rose. É assim que fala? Eu espero que sim. Jackson se apaixona por ela não pela caracterização, mas pela voz. E existem, claro, algumas diferenças do de 76 pro atual. Quem cai na porrada num outro bar que eles frequentam depois do show dela é ela e não ele. E a química dos dois aqui também é excelente. O único problema que eu tive com a personagem da Gaga nesse filme é que ela perde muito desse pulso firme que ela tinha no início. E ela começa a ceder muita coisa que as outras três não cederam nos outros filmes. Tudo em virtude da fama. A de 37 não gostou de cara das mudanças e a de 54 pode ter cedido num primeiro momento. Mas com a ajuda do Norman, ela volta à realidade e vê que não precisa ficar loira, nem ficar artificial ou ser quem ela não é pra fazer sucesso. A de 76 mandou um bel de undanes pra todo mundo e não mudou nada. E finalmente em 2018, que era pra mulher ser dona de si, ela se deixa dominar pela indústria, modifica tudo o que ela é e começa a cantar músicas sem propósito nenhum. O que poderia ser uma crítica social aos dias atuais, acaba se tornando um tiro no pé. Porque o Jackson, por mais cheio de problemas que ele seja, é super autêntico com o que ele quer cantar. O roteiro do filme ainda cria um espaço pra uma trama familiar entre ele e o irmão. E o Bradley Cooper acaba fazendo um filme dele pro personagem dele. Porque a força da personagem da Lady Gaga se perde na metade pro fim. E no fim, claro, se assemelha muito ao que foi em 1976. Igualmente bonito, mas com muito menos impacto. Já que ela pode não ser uma atriz 100% ainda, mas ela é uma excelente cantora. E ver críticas de cinema saindo da sala de cinema em tantos é sempre uma coisa muito interessante. O filme é muito mais do que o nascer de uma estrela. Fala sobre o lado podre da fama. Tem camadas de crítica social em que não só a decadência e o fracasso aparecem. Mas a depressão também se faz presente em todos os quatro protagonistas masculinos. Nenhum deles consegue achar a resposta no amor. Mas todos eles entendem, mesmo que uns por egocentrismo ou outros por altruísmo, que não querem estragar o que a mulher ao lado deles tá conquistando. Porque as duas primeiras, por exemplo, estavam dispostas a largar tudo pra ficar com ele em tempo integral. E aí tentar fazer com que ele melhorasse. E é claro, uma história que de tempos em tempos vai ser contada. E aí com uma mudança ou outra, ela possa, enfim, se adequar às novas gerações. Inclusive, um adendo particular aqui. Representação de narigudas importa, tá bom? Só dizendo. Brincadeiras à parte, se eu pudesse chutar quantas indicações esse filme vai ter no Oscar, meu palpite é aqui por baixo, ali, umas oito indicações como original. E como é de praxe, eu vou fazer uma listinha em ordem dos quatro remakes. Lembrando sempre que esta é a minha opinião. Se você tiver uma opinião contrária, comenta nos comentários. Ou então faça seu próprio vídeo. Porque a internet é livre e você faz o que você quiser. Em primeiro lugar, apesar das pessoas provavelmente quererem meio rir por causa disso, eu fico sim com a versão de 1976. Ela é uma personagem forte com seus ideais, que sabe quem ela é, nariguda, maravilhosa e talentosíssima. Em segundo lugar, a versão de 2018. Muito mais pelo viés masculino do que o feminino. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida por causa disso. A Barbara se sai muito melhor no de 76 do que a Lady Gaga. Só que o Bradley Cooper se sai muito melhor em 2018 do que o Chris Christopherson em 1976. Como é um filme em que nasce uma estrela e, em teoria, a personagem feminina é a mais importante, a ordem é essa aí mesmo. Em terceiro lugar, nasce uma estrela de 1954. Porque mesmo que não tenha romance, a Judy Garland aqui samba na cara da sociedade e não tem pra ninguém. É uma performance excepcional atrás da outra. E por fim, o de 1937, que por mais que seja o mais fraquinho, é a base em que se originaram todos os outros. E vocês, gostaram do vídeo? Já assistiram a versão de 2018? Concordam comigo? Não concordam? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se gostar, já sabe, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou Tatiana Trindade em tudo, Twitter e Instagram estão mais ativas. E a gente se fala mais de pertinho por lá. Até a próxima e tchau!